Olá, meu nome é Sidney Neitz, que eu sou um Motion Designer, Motion Graphics e docente na rede Senac. Pessoal, seguindo então o nosso curso de Microsoft Windows 10, o sistema operacional da Microsoft, entramos no seguinte aqui, ó, aqui dentro do menu iniciar, como o padrão de todos os programas Windows, desde a sua primeira versão dessa forma de menus, que é o Windows 98, lá atrás, nós temos aqui uma pastinha, ó, chamada Windows Acessórios, tá? A famosa pasta acessórios do Windows, né, onde já vem então com o navegador Internet Explorer, né, se você usa o Google Chrome, Mozilla, Cronius, Safari, então, esse aqui é o navegador de internet do Windows, né, nós temos o Notepad, que é o bloco de notas do Windows, nós temos o Punch, que é o programa de desenhos do Windows, né, e depois que você desenhou, depois que você criou a sua forma aqui, né, você pode ver, tem vários tipos de pincéis e tal, então depois simplesmente nós pegamos a lata de tinta, desculpa, nós pegamos aqui no menu arquivo, salvar, e você salva essa imagem no formato PNG, ou JPEG, ou GIF, ou TIFF, né, ou ainda o formato Bitmap, que é aquele formato de tinta sólida mesmo, ok? Ok? Beleza, mas não é um intuito dessa aula aqui, é que esse Punch, ele acompanha o Windows também, desde as primeiras versões, né, do Windows, ok? Mas eu quero mostrar pra você aqui, ó, que essas ferramentas padrão do Windows, tá, nós temos então o bloco de notas, o Punch, nós temos a calculadora também, nós temos aqui outras ferramentas, né, mais utilizadas, o mapa de caracteres, certo? Nós temos aqui, ó, o Media Player, que é pra você reproduzir música, som, então são os programinhas básicos do Windows. Nós temos aqui o WordPad, o WordPad, sim, ele é o editor de textos do Windows, tá? Ele já vem com padrão de configuração de uma folha A4, ok? A folha A4, ela tem 21 centímetros de largura por 29,7 centímetros de altura, é a mesma configuração do documento padrão do Word, né, que é um A4, ok? Nós temos aqui View, ó, então ele mostra aqui, né, a questão do Zoom, que nós temos aqui embaixo no canto direito inferior, que também é igual ao Microsoft Word, certo? E aqui no Home nós temos as configurações, então, normal aqui da tela, tá? Pra não perder tempo digitando aqui, eu vou colar um textinho pronto, de um trabalho da minha sobrinha aqui de escola, de escola da faculdade. Então aqui nós temos um texto já pronto, certo? Ó, eu vou apagar isso aqui, então pra gente não perder tempo digitando, né, e também, claro, tem toda a questão no teclado, que você tem que cuidar a parte da acentuação, certo? As regras de acentuação é sempre as mesmas, né, primeiro o acento, depois a vogal, ok? Pra você fazer o acento. Mas eu digitei aqui, ó, pra que a gente possa realmente entender o conceito do programa, tá? Então nós temos a nossa régua, certo? Essa parte em cinza aqui, ela é a nossa margem de texto, certo? Ela tem a margem, tá? A nossa folha não começa aqui em cima. A nossa folha começa mais, nós temos aqui pra cima também, provavelmente uns dois centímetros e meio de margem, tá? Ok? Então essa margem é normal, que ela vai existir ali. Nós temos o menu arquivo aqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo? Nós temos Page Setup, configuração de página, então aqui ele mostra, ó, né, que nós temos aqui, ó, a margem, né, margem em milímetros, tá vendo aqui, ó, 31,8, ok? Isso aqui em milímetros, né, tá vendo, ó, em milímetros. Então você já tem três centímetros aqui, pouquinho de margem esquerda, três de direita, dois centímetros e meio de margem superior, dois centímetros e meio de margem inferior, ok? E eu posso ainda deixar ela aí na forma de paisagem, deitada, ou forma de retrato, certo? Aqui nós temos o tipo de papel, o A4, por exemplo, né, ou que já estava aqui, né, que é esse letter, que é o papelzinho carta, famoso papel carta. Então deixa o A4, que é o padrão mais usado aqui, vou dar um ok, ó. Então a margem superior não está aparecendo, mas ela existe aqui, certo? Então aqui, ó, o título, como é que funciona a formatação de texto? Formatar o texto é você arrumar ele. Então eu seleciono, então eu venho aqui à esquerda, nesse corredor aqui, ó, quando aparecer a setinha para a direita eu clico, ou você pode ir de trás para a frente, você clica e arrasta, sem soltar o mouse, tá? E eu prefiro muito mais aqui na setinha, que no caso de um parágrafo você vai ter que clicar e selecionar várias linhas, ó. Então você clica na frente da primeira e puxa, sem soltar até a última. Mas aqui eu quero somente o título, seleciono, e aqui eu tenho a minha barra de formatação. Então aqui eu tenho a posição do texto, as linhas alinhadas, né? Então aqui, ó, linhas alinhadas ao centro, centers. Então eu centralizo, eu posso alinhar à direita ou à esquerda. Então eu quero centralizar. Tamanho da fonte é dado em pontos, ou seja, você pode aumentar o tamanho que você quiser, que ele não deforma a letra, ele não perde qualidade. E se você quiser acima de 72, que é o máximo, basta que você venha aqui e digite. Eu quero 100, por exemplo. Enter. Tá vendo? Não, eu quero deixar tamanho 20 aqui. Então aqui eu quero o negrito, que é o bold, que ele é mais pesado, né? Fica um pouquinho mais grosso. Itálico, que é inclinado. E o sublinhado, underline. Ok? Aqui nós temos o tipo de fonte, o tipo de letra, né? Vou pegar uma fonte aqui de título mesmo, ó, pra ficar mais legalzinho, ó. Não, aqui ficou meio... Não gostei não. Vou pegar aqui, ó. Essa, Cooper. Não, Cooper já está, cara. Titanic bold. Ok? Aí nós temos aqui a cor da letra. Então eu posso pôr cor vermelha, ou pôr um azul, né? Aqui, ó, laranja. Então, lógico, como a minha folha é branca, eu preciso de uma fonte escura pra que ela apareça. Ok? Eu vou deixar então aqui um vinho, um bordô, sei lá o quê. Nós também temos outras propriedades, que é isso aqui, que é o marcador de texto. Posso marcar, marcar e deixar o fundo colorido, ok? Vou dar mais um enter aqui, ó. O enter é iniciar o novo parágrafo. E tem uma regra de digitação aqui, tá? Você vai digitar, vai digitando, você não vai dar enter, ok? Pode ver que ele faz a quebra de linha automaticamente quando chega aqui atrás, ó. Você só vai dar enter quando você precisar iniciar um novo parágrafo. Tipo, eu terminei esse parágrafo. Aí você dá um ponto, aí você dá a tecla enter. Porque o enter realmente ele faz, ele inicia o novo parágrafo. Nós temos essa função aqui, ó. Ó, que é justamente pra você definir já a questão de parágrafo, né? Mas eu já prefiro fazer por aqui, ó. Nós selecionamos, tá? O meu parágrafo, certo? E aqui na régua, ó. Nesse pontinho de cima da régua aqui, ó. Eu arrasto, digamos, até o 2. Vejo então que o recuo da primeira linha, que nós chamamos de parágrafo, ele já foi parar no 2. Ok? E agora eu vou justificar. Justificar é você alinhar as duas margens. Olha só. E vou colocar um tamanho de fonte de ambos 14. Perfeito? Então aqui é a mesma coisa. Eu vou selecionar os dois parágrafos. Já vou colocar justificado. Já vou arrastar pro 2. Ó. E também eu vou colocar 14. Certo? E aqui é tipo um subtítulo, né? Então eu vou colocar outra fonte aqui, por exemplo. Vou colocar negrito sublinhado. E vou pôr tamanho aqui 16. Vendo? E aqui é a mesma coisa, ó. Tá? Mesma coisa, né? Então também eu vou colocar aqui negrito sublinhado tamanho 16. Então assim nós vamos formatando o nosso texto. Veja como é simples, né? Uma outra coisa que eu posso fazer aqui, além dessa formataçãozinha básica, eu posso inserir uma imagem, ó. Inset Picture. Então eu posso vir aqui em Inserir. Eu vou inserir uma imagem, uma fotografia de natureza, tá? E eu vou colocar, digamos, essa imagem aqui, ó. Open. Veja que ele inseriu. Tá? Então eu posso aumentar ou reduzir o tamanho dela em relação a esses pontinhos aqui. A posição dela eu defino usando também esses recursos aqui em relação ao parágrafo, tá? Então como ele estava no 2, por isso que ele foi parar lá, ó. Certo? Se eu não quero mais a imagem, então eu posso deletar ela. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui, facilmente, tá? Eu posso, por exemplo, inserir objetos. Então, digamos, eu escolho objetos. Da onde que eu quero importar esse objeto, ele vai importar pra cá. Ok? Eu posso inserir, por exemplo, data e hora. Hoje é 31 de 5, aqui ó. Quarta-feira, ó lá. Ok. Olha, já inseriu. Então você não precisa lembrar e escrever. Certo? Outra coisa que a gente pode fazer aqui é a questão de marcadores de numeração, né? Então eu posso inserir um marcador. Então toda vez que eu der enter aqui, ó, ele já faz automaticamente, tá? Então pode ver que é igualzinho ao Word. Ou também se eu quiser, eu não quero marcadores, eu seleciono. Eu posso pegar aqui numeração. Então eu troquei pra numeração. Então veja que é muito simples, né? Os recursos aqui do programa, certo? E depois que você terminou, que você digitou, que você formatou, então nós vamos salvar. Salvar e nós guardarmos esse arquivo. Então, menu arquivo, menu file, save, ou simplesmente nesse disquetezinho, né? É estranho que ainda hoje, né? Em pleno 2017, aí com Windows 10, eles ainda usem esse disquete. Esse disquete aqui é uma forma antiga de salvar, que não tinha pendrive, não tinha CD. Então era um disquete. Então nós clicávamos no disquete pra salvar, mas ainda é usado como símbolo padrão de gravação pra salvar. Ou se você quiser, você pode imprimir, né? Direto, ó. Mas como aqui eu não tenho nenhuma impressora ligada ou instalada aqui ao meu computador, não aparece a impressora aqui, então eu não consigo fazer a impressão. Mas bastaria que você clicasse aqui, bastasse, né? Aliás, então se você quisesse imprimir, bastaria que você clicasse aqui, escolhesse a impressora e mandasse imprimir e prontinho ele vai pra impressora. Eu quero salvar, então ou eu clico no disquete ou eu vou no menu arquivo salvar. Escolho o local onde eu vou salvar, a extensão do arquivo é rtf, tá? Que é um padrãozinho do arquivo WordPad aqui, que eu sei que é um arquivo do WordPad, mas você pode colocar em doc, docx, pro Word também abrir, ou formato txt. Mas o padrão é rtf. Vou pôr aqui, ó. Documento teste. E vou salvar. Vou fechar pra ver se deu certo. Vou entrar lá na minha pasta documentos, tá? E aqui na minha pasta documentos, certo? Apareceu aqui, ó. Documento teste. 3Kbytes, ou seja, 13 mil caracteres tem esse arquivo. Dois cliques nele. Eu tô dizendo, olha, ele tá pedindo por qual programa você quer abrir esse arquivo aqui, né? Como o meu programa padrão aqui é o Word, ele tá pedindo o Word, certo? Então ele vai abrir pelo Word, ó. Que é a mesma coisa também, mas eu tenho instalado o Word aqui, ok? Mas então aqui, ó, pra ver se deu certo, vamos abrir de novo aqui o WordPad. O WordPad. Tá? Viram que eu digitei por aqui direto pra ser mais rápido, né? Ou eu vou aqui, Windows... Windows Acessórios, né? Que tá Windows, Windows, Windows Acessórios. E pego o WordPad, tá? Que é a mesma coisa, certo? Mas por aqui é mais rápido, é um atalho. E aqui no menu arquivo, ó, já aparece os últimos feitos. Vendo aqui, ó? Então aqui aparece ele, documento o teste. Ou eu mando abrir e eu vou procurar a pasta aqui e o arquivo que eu quero, que é a mesma coisa, tá? Então esse é o nosso WordPad, certo? O editor de textos do Windows. É isso aí então, pratique. É que se você não tiver o Microsoft Office ou o Microsoft Word, é o programa que você vai usar pra texto, certo? É o editor de textos do Windows. Isso aí então, pratique. Grande abraço. Tchau, tchau.